Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é mais um daqueles vídeos de curiosidades que eu não vou aparecer, porém, teremos 10 novas curiosidades de Shingeki no Kyojin. Sim, coisas que eu ainda não falei no canal e olha que o que não falta aqui são vídeos de curiosidades de Shingeki. Vem comigo, dá o seu like pra ajudar, se inscreve se você não for inscrito e vamos para as curiosidades. E este é um vídeo em oferecimento da Crunchyroll, o nosso serviço de animes oficial. Se você quer assistir os seus animes online com qualidade em HD, ajudando a indústria por um preço pequenininho, é só você assinar a Crunchyroll, link aqui embaixo. Lembrando, temos quase todos os animes mais comentados da temporada, fora vários outros num catálogo imenso. E clicando no link aqui embaixo, você ainda pode conferir 14 dias de acesso premium de graça. Clica aí! Na primeira versão do primeiro capítulo de Shingeki, aquela que o Isayama, autor do mangá, apresentou inclusive na Kodansha pra vender Shingeki pra ser publicado, a história teria uma ordem um pouquinho diferente do que a gente conheceu no anime e no mangá oficial também. Após a gente ver o Titã Colossal aparecendo por cima da muralha Rose... Sim, você não ouviu errado. A muralha de fora, nessa versão, seria Rose. A segunda que seria Maria. Bem, após a gente ver isso acontecendo, pularíamos direto pros acontecimentos 5 anos depois. Eren, Mikasa, Armin e toda a galera já se formando na turma de cadetes. As histórias do passado deles, como da família da Mikasa, por exemplo, aparentemente viria depois. Todo aquele aprofundamento que teve inicial no Eren não rolou, pelo menos não neste primeiro capítulo piloto. Depois o Isayama resolveu mudar tudo com seu editor, foi aprovado e eu acho que ficou bem melhor como ficou no final das contas. Entre as grandes inspirações pra Shingeki no Kyojin estão vários nomes bem conhecidos, como por exemplo, Jurassic Park. Monster Hunter, o jogo, pro design de muitas coisas que ele criou. Obras do Tarantino também. Náusica do Vale do Vento, que é um filme do Miyazaki muito conhecido. E a inspiração de Náusica viria pra criação do universo, assim como os filmes de Tarantino também. Watchmen, o resgate do soldado Ryan pra criação de personagens. E Berserk, sim, você não ouviu errado, você não tá no vídeo errado. O Isayama também pegou a inspiração de Berserk pra criação de personagens. E, segundo ele, ele tinha uma fixação especial pela cena em que a personagem Casca conhece o Griffith. E, segundo ele, marcou tanto a sua vida, o seu imaginário, que ele criou dentro de Shingeki uma cena específica, muito inspirada nesse momento. Ele não falou qual era a cena, mas vamos pensar. Uma garota inspirada a lutar e se defender pra sobreviver, ela acaba matando alguém incentivada por um outro cara que manda ela lutar pra sobreviver. A partir daí, ela se torna super fiel a esse seu inspirador, talvez um príncipe, talvez um ídolo. Acho que a gente consegue adivinhar qual a cena que foi inspirada no Griffith e Casca, né? Fácil. Já se perguntaram como eram os pais do Armin? Porque, assim, eles realmente não aparecem no mangá, especialmente. No guia de personagens de Shingeki, o Isayama mostrou pra gente exatamente como eles seriam. Mais parecido com sua mãe, o Armin teria os seus cabelos, nariz e sobrancelhas. Já do seu pai, ele teria só os olhos mesmo. E, sim, os pais do Armin realmente nunca tiveram destino explícito no mangá. Mas, nesse mesmo guia, o Isayama confirma que a versão que o anime trouxe se tornou oficial. Eles tentaram construir um balão, sair das muralhas e, por isso, eles foram mortos pela polícia militar. Mikasa Ackerman é inspirada em uma cliente de uma loja que o Isayama trabalhou. Não sei se é o mesmo Cyber Café que também trouxe inspiração pros Titãs Irracionais, né? Que ele usou ali a figura dos seus clientes bêbados. Não sei, talvez. Mas, um dia, ele trabalhando, encontrou, enxergou esta cliente que era a Mikasa Perfeita. Cachecol, mesmo cabelo, sobrancelhas um pouco mais acentuadas, olhos puxados e curiosidade extra. Até aquele momento, Mikasa seria ocidental, sim. Ela não era asiática na primeira formação de personagem. Mas aquela cliente inspirou tanto o Isayama que aí tudo mudou. E ele acabou deixando ela como asiática, como a gente conhece. E hoje, especialmente se você leu o mangá, não dá pra imaginar muito diferente disso. Desde sempre, temos o famoso trio de amigos Eren, Armin e Mikasa. A ideia de serem três personagens principais, abrindo a história, sempre existiu. Porque o Isayama queria dividir três importantes características, uma em cada pessoa. Inteligência, coragem e força. Segundo ele, a Mikasa ficou, obviamente, com a força. E parece que é porque o Isayama sempre pensou que seria legal, por exemplo, se um tokusatsu tivesse uma personagem feminina forte. E, é claro, Armin ficou com a inteligência e o Eren estaria, então, segundo ele, com a coragem. Você aí reclamando do Eren chorando pra caramba? Pois é, mas ele é a representação da coragem nessa história. Sasha foi uma personagem criada pra ser alívio cômico mesmo, desde o início. Provavelmente, o Isayama não imaginava, inclusive, como ela se tornaria tão querida pelo público logo no começo. O seu nome, Sasha, foi inspirado em um comediante britânico, que o Isayama gosta bastante, chamado Sasha Baron Cohen. Então, ela pegou esse nome justamente de um comediante pra ser o nosso alívio cômico e personagem tão querida da batata de tantas pessoas. A primeira ideia pra criação do Levi foi de um cara baixinho, mas muito poderoso. Hum, é basicamente o que ele é, não é mesmo? E uma grande inspiração pra ele foi o personagem Astro Boy. Esse personagem tão marcante do primeiro anime serializado do Japão. E também foi inspirado em um famoso general que existiu no Japão, do clã Minamoto, que era chamado de Ushikawa Maru. Pro Isayama, os japoneses gostam bastante desse tipo de personagem. E realmente, né, acho que quase todo mundo ama o Levi, então ele tá certo. Você já viu por aí comparações de Shingeki que tem titãs comandados por seres humanos dentro deles com animes mecha? Talvez você ouviu isso, não concordou, não curtiu? Então, tô aqui pra te falar que o próprio Isayama já admitiu que em determinado momento ele começou a pensar nos corpos de titãs como uma espécie de mecha sim. E então, personagens como o Titã Colossal, por exemplo, seriam basicamente grandes robôs. É, agora você não pode mais brigar se alguém falar isso, hein? Porque até o próprio autor também pensou nessa comparação. Que o Irving Smith, o nosso comandante da tropa de exploração, é inspirado em um agente secreto que aparece no clipe da Paris Hilton, muitos já sabem. Mas, você sabia que Rainer Brown tem também uma mistura de muitas inspirações reais pra sua aparência? Sim, os seus olhos e sobrancelhas, segundo o Isayama, viriam do ex-jogador de futebol David Beckham, com alguns detalhes também do físico do Matt Damon na época do resgate do soldado Ryan, e também algumas características, não sabemos exatamente quais, de amigos da cidade natal do Isayama. Segundo ele, inclusive, apesar do Rainer parecer inicialmente mais assustador, por ser alto, com um corpo mais musculoso e tal, ele seria alguém muito gentil e, obviamente, destinado a grandes feitos. E pra finalizar, as referências a famosos não param. O penteado da Anne seria inspirado no cabelo da cantora Avril Lavigne. E aí você pensa, não, mas ela usa cabelo solto, por quê? Então, mas a inspiração viria de uma foto que foi tirada por um paparazzi. Já outra personagem, a Hande, pra parecer bem o visual de uma cientista maluca, tem um cabelo amarrado bem em cima, de uma forma desorganizada, e, teoricamente, isso pra mim foi um grande choque, porque eu nunca reparei no anime nem mangá, segundo o Isayama, seria um cabelo bem oleoso. É, daqueles que ficam sem lavar, assim, muitos e muitos dias. Eu nunca reparei esse detalhe, mas tá lá, tá no guidebook, tá oficial, Isayama falou. Hande tem cabelo oleoso e fedido. Coitada. Essas foram 10 novas curiosidades de Shingeki, se você quer mais vídeos assim, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!